Enquanto eu não me estresso, lembrando se vocês tivessem só Você estaria aqui, e acordava de noite chorando Me pedindo pra nunca te deixar Estou um pouco de gente te olhando Parece que sei quem você é, mas vou te lembrar Porque eu sei tão bem, tão bem Eu sei tão bem como ninguém Relaxa, eu não vou revelar a sua farsa Ninguém vai saber Relaxa, eu não faço mais parte dessa farsa Ninguém vai saber que há dois meses atrás chorava E coronando me pedindo pra nunca Nem disfarça, que agora está no corpo e não precisa se preocupar Mas relaxa, você disfarça muito bem, meu bem A sua farsa Você escolheu a forma, eu escolhi o seu amor Parece triste, mas não é porque eu me livrei E eu vou fugir pra bem longe desse drama Porque você de longe não me dá E eu sei que se vocês tivessem só Você estaria aqui E eu sempre saquei seu esquema Eu tive meu tempo, mas agora não perco mais Ter uma só sempre foi seu problema Seu teatro eu aprendi muito tempo atrás É, eu sei tão bem, tão bem Eu sei tão bem como ninguém Relaxa, eu não vou revelar a sua farsa Ninguém vai saber Relaxa, eu não faço mais parte dessa farsa Ninguém vai saber Ninguém vai saber Cada dois meses atrás chorava E foram me pedindo pra nunca Nem desfaça, que agora está no corpo e não precisa se preocupar Mas relaxa, você disfarça muito bem, meu bem Então fala difícil pra impressionar Criado sua rebeldia, ninguém vai lembrar Fala baixinho pra eu me escutar Não escutar, não escutar Bebe um pouquinho pra impressionar E pega o poderinho pra se arrumar Solteiro é bem melhor, mas manchete então Mas cuidado que a queda é proporcional Relaxa, eu não vou revelar a sua farsa Ninguém vai saber Relaxa, eu não faço mais parte dessa farsa Ninguém vai saber Cada dois meses atrás chorava E foram me pedindo pra nunca Nem desfaça, que agora está no corpo e não precisa se preocupar Mas relaxa Relaxa, você disfarça muito bem, meu bem A sua farsa Relaxa Relaxa